Com a pandemia, com a suspensão das visitas, muita gente tem arremessado um alote lá pro outro lado do muro das unidades prisionais e aumentou realmente essas ocorrências. Por isso que eu tô agora com o presidente do sindicato, né, dos policiais penais, o presidente Maxwell Miranda. Vou dar até uma boa noite, presidente. Obrigado por ter vindo, porque vocês têm um número, uma ocorrência, uma quantidade de registros desse aumento significativo. Quanto de droga tem entrado aí pro outro lado do muro? Boa noite a todos. Devido à questão da pandemia, né, foi suspensa as visitas e não tem restado outra alternativa a não ser a tentativa de arremesso. Eu chego a dizer que é uma loucura, porque a maioria gritante desses arremessos são apreendidos por nossos policiais. Cadeias como o senador Canedo, Anápolis, aqui no complexo prisional, pra vocês terem uma ideia, somente na POG, o antigo CEPA, que foi apreendido mais de 20 quilos de drogas. Ou seja, a gente tava aqui antes comentando lá da pasta de dente, da questão de malocar nas partes íntimas, mas isso agora não tem mais como, porque não tem visita. Mas vocês estão vendo que esses malocres têm chegado em sacolas, já vi até garrafa PET. Como é que eles têm feito essa estratégia? Esses arremessos são feitos dentro de sacolas, de garrafas PET e como diminuiu também de forma gritante o número de cobalt que é entregue, alimentação que é levado pelos familiares, impossibilitou também de tentar passar material ilícito através dessas mercadorias. Então a única alternativa que tá tendo no momento com o corte das visitas são os arremessos. E eu quero parabenizar todos os meus policiais que tão apreendendo e brevemente apresentaremos prisões em flagrante dessas pessoas que tão arremessando. Porque foi determinado ao golpe fazer o PTR lá e tão fazendo esse patrulhamento todos os dias. Não vai demorar, iremos apresentar à sociedade essas pessoas que tão arremessando material ilícito ali na POG. Então intensificou a estratégia pra olhar ali em volta da unidade prisional, né, sua equipe, o sindicato tá de olho pra poder coibir já que tá tendo esse aumento. Muita gente foge também, né? Fuga ultimamente não tá tendo, né? Quero parabenizar toda a minha equipe que não tem fugas no complexo prisional há bastante tempo. Parabenizar também o regional metropolitano João Cláudio que determinou ao golpe fazer o PTR lá e tá dando mais segurança pra todos que tão trabalhando e evitando também o número de arremessos. Eu quis até, vou até me corrigir aqui, que eu tava pensando na fuga do pessoal que arremessa. Porque a gente aqui no Cidade Alerta já falou várias vezes dessas pessoas que pegam o malote e jogam pro outro lado do muro. Só que elas já tão tão assim habituadas a fazer isso, pra passar droga, que do lado de fora elas jogam e saem correndo. E lá dentro os agentes conseguem perceber, fazer essa apreensão e poder mostrar pra sociedade que vocês tão fazendo realmente um trabalho. Tem alguma outra estratégia do lado de fora pra coibir essas pessoas que tão jogando? A questão da prisão desses meliantes não aconteceu ainda porque é uma área de mata fechada e eles geralmente fazem esse arremesso durante a noite. Quando a VTR passa, que tá distante, eles correm e fazem o arremesso. Mas estamos armando táticas pra poder prender esses meliantes lá. E pode ter certeza que iremos prender. E aí Obrigado.